Quem é homem de bem não trai o amor que ele quer Seu bem quem diz muito que vai não vai Assim como não vai não vem Quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cai, esse dia ele cai, caiu bem Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará Birimbau, 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 birimbau Quem é homem de bem não trai o amor que ele quer seu bem Quem diz muito que vai não vai, assim como não vai não vem Quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom não cai, esse dia ele cai, caiu bem Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar Birimbau, 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 birimbau Obrigado